Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo sobre o plantão do auxílio emergencial que segue dia após dia com as novas informações. Bom, já clique no gostei para fortalecer o canal, não saia do vídeo sem clicar no gostei, é muito importante que você já entre cliquendo no gostei, assim o YouTube entende que você gosta desses vídeos e te recomenda mais vídeos do canal como este, certo? Bom, o governo antecipou em 4 dias o saque do auxílio emergencial para o terceiro lote que no momento já está podendo realizar saques. Como vocês sabem, a maioria das pessoas no momento não podem sacar nem fazer transferências, apenas pagar boletos e utilizar o cartão de débito virtual no aplicativo Caixa Tem, que por sinal não vem funcionando bem, está uma porcaria. Mas enfim, a notícia agora é outra. O governo publicou hoje então, no Diário Oficial da União, uma portaria que antecipa em até 4 dias a liberação do saque do auxílio emergencial. A mudança atinge pessoas nascidas entre agosto e setembro e que tiveram a primeira parcela do auxílio emergencial já depositada no dia 17 de junho. Com essa antecipação, quem nasceu em agosto e setembro poderá sacar e transferir o dinheiro a partir do dia 13 de julho, ou seja, na próxima segunda-feira já. Antes, os de agosto só poderiam sacar em 14 de julho e os de setembro só em dia 15 de julho. Os nascidos em outubro, novembro e dezembro terão o dinheiro liberado no dia 14 de julho, ou seja, antecipou aí para o bastante meses de nascimento, né? Antes, eles só poderiam sacar no dia 16, 17 e 18 de julho, ou seja, ia pegar a semana que vem inteira ainda para fazer esses saques. Agora, em apenas dois dias, vão poder aí fazer já esse saque em espécie. Segundo a portaria, os beneficiários deste lote de pagamento são aqueles que se cadastraram no site entre o dia 1 e 26 de maio. E ao que tudo indica também, prestem bem atenção, a segunda parcela para esse grupo pessoal, o terceiro lote, que receberam a primeira parcela no dia 16 e 17 de junho, e que no momento do dia 6, em diante agora, de julho, estão podendo fazer o saque em espécie, ao que tudo indica, como eu havia falado para vocês em alguns vídeos anteriores, quem acompanha o canal sabe disso, o que tudo indica é que depois do dia 15 vai começar a ser liberada a segunda parcela para esse grupo. E com essa antecipação, deixa mais claro a evidência de que isso realmente possa se concretizar. Porque a partir do dia 15 de julho agora, não teremos mais saque para esse grupo, os saques finalizam no dia 14 de julho, e veja aqui então agora como que ficou. Hoje, dia 10 de julho, estão recebendo quem, podendo sacar e fazer transferências, quem nasceu em maio, hoje dia 10 de julho, e na semana que vem como que vai ficar? Olha como que vai ficar essa antecipação. Quem nasceu em agosto e setembro, já no próximo dia 13 de julho, podem fazer esse saque, e os outros meses, três meses, no próximo dia 14. Ou seja, antecipou um, dois, três dias para quem faz aniversário em novembro e dezembro, e também alguns dias para quem nasceu em agosto e setembro. Este é o novo calendário para o terceiro lote aí, para quem ainda não recebeu, né? Porque já estamos no dia 10, já estamos em maio de quem nasceu aí, né? Aí falta junho, julho, agosto e em diante. Este então é o novo calendário, certo? Então é isso, é apenas uma notícia rápida para vocês, para manter vocês informados. Qualquer novidade eu venho trazer para vocês aqui como de costume, certo? Então é isso, deixa o like no vídeo, até o próximo vídeo, valeu!